Vida Mais Leve, oferecimento Clínica Progênese, tecnologia e reprodução humana assistida. Olá amigos da TV Sudoeste, olá amigos do Vida Mais Leve, estamos no ar com mais um programa para você e claro, pensando na sua saúde, bem-estar, qualidade de vida e hoje o nosso quadro está especial. Hoje nós vamos falar das festividades, essa época do ano, época de ceia de Natal, Réveillon e que tal reunir os amigos e familiares para aquele momento mais do que especial. E hoje a gente vai trazer essa entrevista muito bacana e demonstrando aqui para vocês uma ceia saudável, isso mesmo. A nossa convidada de hoje aqui no Vida Mais Leve é a nutricionista e chefe funcional, Carla Andrione. Tudo bem Carla? Tudo bem, obrigada, obrigada mais uma vez pelo convite. E como falávamos, essa época do ano é muito esperada, época de celebrar, celebrar o Natal, Réveillon e que tal uma ceia mais saudável. Carla, podemos usufruir de todos aqueles alimentos maravilhosos que são típicos da ceia, mas de uma forma mais saudável, não é verdade? Isso mesmo, Bibiane. O que a gente pensa? Quando chega esse momento do Natal de comemorar, as pessoas confundem um pouco e acabam exagerando. Então a gente sempre pensa em elaborar um cardápio principal ou a primeira opção, a salada. Caprichar na salada, fazer uma salada bem variada, podemos colocar sementes, grãos, oleaginosas, para quê? Para aumentar a quantidade de fibras dessa salada e aí a gente também, ingerindo mais fibra, iniciando a ceia pela salada, a gente consegue acionar o nosso centro da saciedade, comando a saciedade mais cedo e quando chegarmos às opções mais calóricas, que tem menos nutrientes, a gente já está com um bom preenchimento gástrico aí e não precisa exagerar. Pensando, voltando então a elaborar o cardápio, depois da salada a gente pode trabalhar ou uma maionese ou um salpicão, tá? Mas a gente tem algumas opções que eu vou mostrar, né? Para substituir as maioneses, os cremes gordos, tá? Então a gente pode fazer uma troca aí. Também pensando em carne, eu recomendo muito, eu gosto muito do lombo suíno, porque o lombo, se a gente preparar bem, certinho ele, a gente consegue uma carne suave, macia, suculenta e ele tem assim mil possibilidades, né? De preparo, de combinações. De guarnições, de molhos, para acompanhar, né? Isso mesmo, então eu acho bem versátil assim o lombo. Pensando em carboidrato, né? Então se optarmos por arroz, não faz farofa, né? Ou faz arroz ou faz farofa, não precisa. Essa é uma boa dica, é uma boa dica, né, Carla? Não precisamos dos dois. E aí, né, pensando assim, finalizar essa ceia com uma sobremesa, porque o doce, né, tem que ter. Sempre vai bem, né? Então acho que assim, uma sobremesa que eu indicaria, que é fácil e que agrada a todos, seria a salada de fruta. Trabalhar ela, né, mas uma salada de fruta eu acho que não tem erro, tá? Hoje aqui nós vamos preparar um cheesecake de chocolate. Hum, que delícia! Mas assim, ele é mais funcional. A gente não utiliza creme de leite, não utilizamos leite condensado, não utilizamos chocolate, né, baixo percentual de cacau. Então é alto percentual de cacau, vamos usar um pouquinho de cacau também. Então é uma receita que vai ficar, assim, extremamente saudável. Uma cheesecake mata aquela vontade de comer doce. A farafinha dela também não vai trigo, tá? A gente utiliza grãos, fazemos uma farafinha com oleaginosas, então ela dá a liga e fica perfeita. Carla, pra gente saber um pouquinho mais sobre a questão de substituições. Em especial, esses ingredientes, o que você vai usar em cada prato, o que você usaria no caso? Tá, eu vou dar um exemplo, então, do nosso salpicão, tá? O nosso salpicão, o creme dele, a maionese vai ser com base de abacate. Gente, é incrível essa maionese, o sabor é sensacional. Perfeito. Quem prova, não acredita. E é muito fácil de fazer, né? Ela não exige óleo, porque o abacate tem a própria gordura e é uma gordura boa, excelente. E aí você não precisa ficar usando muito óleo, enfim. A cor fica linda, né? Fica um salpicão bem diferenciado. E aí a gente vai usar também as pepitas de girassol, salsão, alho poró, um pouquinho de cúrcuma, a maçã, o repolho roxo, tá? Então, esse salpicão, eu acho que o que diferencia bastante ele, e tem o frango também que não está aqui, está refrigerando. O que diferencia muito ele é a maionese, que é uma maionese muito funcional, tá? Por exemplo, aqui, uma salada, né? Como eu falei, vamos incrementar a salada, né? Vamos utilizar, então, a gente vai fazer uma versão da Waldorf, né? Então, a gente vai utilizar nozes, aí pra finalizar, uvas, né? Uvas sem semente, e vamos utilizar um pouquinho de cranberry também, tá? Que é um diferencial aí da salada, que deixa, além de linda, deixa mais nutritiva e mais rica em fibra também, tá? Certo. Aqui são os ingredientes da nossa cheesecake, né? Sobremesa. É. Como eu falei, a farofinha, a base de castanha de caju. Além de tudo, gente, é melhor do que fazer com bolacha triturada, né? Não tem nem comparação. E aqui, então, calma? Aí, então, vai ser a nossa farofa, tá? Nós vamos utilizar flocos de quinoa e aveia também, tá? Vai ter banana, vai ter castanha de caju e damascos. E óleo de coco. E alguns temperos, né? E aqui, o nosso lombo. Ah, para o lombo, que é, vamos dizer, o prato principal, né? É. A gente vai utilizar, então, nós vamos fazer um lombo, que já foi, já está marinando, né? Oito horas marinando. E aí, nós vamos fazer cebolinhas caramelizadas e peras, tá? Peras agridoce também. Que delícia. Então, é uma opção, assim, de quem gosta do agridoce, nossa, para colocar essa calda do caramelo da cebola em cima, fica muito bom. Carlinhos, em relação a valores, agrega muito valor, nutricionalmente, a gente sabe que sim, mas financeiramente, né? Em termos de valores mesmo, ter uma ceia mais saudável, colocando esses alimentos mais saudáveis, do que uma ceia tradicional com os alimentos mais calóricos? Então, isso depende muito de quem está produzindo, né? Desde a elaboração do cardápio, se for bem feita, né? E não, não, a gente não, a gente cuidar para não ter aquele desperdício normal, não fica caro, né? Porque a gente tem que saber a quantidade certa. Os excessos. É, todo o excesso, eu acho que daí encarece, né? Isso. Eu acho que a gente, sabendo o real significado do Natal, né? E o porquê da gente, né, estar com as pessoas que a gente ama, é, não precisamos estar ali para nos esbaldar, porque, né, a maioria das pessoas quer, ai, né, chegou o momento, vou me acabar, vou beber, né? Não é isso. Isso, até a questão de bebidas albólicas. Isso, exatamente. Não é o momento de excessos, né? A gente não precisa nos preencher com comida, né? A comida é só para comemorar. Você que está nos acompanhando, aí vai ver as imagens dos alimentos já prontinhos, né, para a ceia. As nossas dicas aqui no programa de hoje. E também você não pode perder no próximo sábado aqui no Vida Mais Leve, que tal você saber das dicas especiais para a montagem da decoração da sua ceia? Isso mesmo. Nós vamos conversar com a Rô Quevedo, que vai nos orientar, vai trazer várias opções, né? Três opções em específico para a gente montar aquela ceia, deixá-la linda com esses pratos maravilhosos que você pode estar servindo aí na sua casa. Uma ceia mais simples, uma intermediária e uma bem sofisticada, né, Carvalho? Isso. E eu acho muito legal que a Rô também, ela vai dar dicas do que a gente investir, que a gente pode utilizar em várias refeições, né? Não somente neste momento, mas assim, né, durante o ano todo aí, para deixar a mesa mais convitativa, né, a refeição, né, o momento da refeição também mais convitativo. Isso mesmo. E você, então, não pode perder no próximo sábado, aqui no Vida Mais Leve. E lembrando que se você tem alguma sugestão para o nosso quadro, é só enviar o seu e-mail para vidamaisleve, arroba redescelinalta.com.br. E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado! A gente te espera! Vida Mais Leve!